Praia do Sul 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 Aqui nessa quinta-feira A tarde Quase 5 horas da tarde Tá bom A gente tá aí rapaz Maré baixo Temperatura ótima Pra se tomar um banho No fundo do Jardim Atlântico Ok Que isso Que linda né Que linda a praia Praia do Sul Que linda a praia Né Que linda o Sul Que linda a praia Que linda a praia Que linda a praia Obrigado.